MÚSICA MÚSICA Memória eu confesso Você me estressalha Me estragas o boneco Você me desarruma O que Tu me fazes muito bem MÚSICA Fica poder viver sem mal Felicidade A teu lado é capim Minha pequena És o meu jasmin Você sabe Me toca lá Teu beijo me põe a sabola Adoro essa Tua maneira de me amar Meu amor Como ele és uma belezura MÚSICA Meu amor É MÚSICA É MÚSICA Meu amor É MÚSICA 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 Teu beijo me põe a sabola Teu beijo me põe a sabola Adoro essa Tua maneira de me amar Você sabe Me toca lá Teu beijo me põe a sabola Adoro essa Tua maneira de mi amar E você sabe me tocar lá Teu beijo me apoia só a olhar E você sabe me tocar lá